E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui galera, finalmente a Xiaomi liberou aqui a atualização oficial do nosso Pocophone F1. No caso aqui é a atualização global estável, que já estava cotada aí pra ser lançada entre algum dia de setembro, mas aí a Xiaomi finalmente liberou no dia 9 de setembro, um dia depois do lançamento do Android 11. No caso, essa custom ROM aqui, essa custom ROM não, essa ROM oficial ainda está com o Android 10 e já está atualizada pra MIUI 12 global estável do Pocophone, ok? Demorou, mas finalmente chegou aqui e é por isso que eu estou fazendo esse review. Lembrando também que o Pocophone já tinha recebido aí uma versão da MIUI 12, no caso aí a gente já tinha testado a versão beta, como vocês podem ver aí no vídeo que está aparecendo aqui nesse card, Mas, basicamente, essa daqui já é a versão final que chega com várias melhorias de performance e também de desempenho de bateria, entre outras coisas minimalistas aqui desde a versão beta, ok? A versão beta já era uma versão bem estávelzinha, só que ela tinha alguns bugs, alguns probleminhas de performance e principalmente também problemas de aquecimento e também um problema bem grave na sua bateria. Já essa versão aqui, a gente vai ter uma bateria um pouco mais consistente, como aí a gente tinha na MIUI 10 e também na MIUI 11 com o Pocophone, mas ainda não está totalmente naquele nível, ok? Como aí se trata da primeira versão global estável, a gente ainda pode ter alguns bugzinhos que eu não descobri aqui nesses dois dias de uso que eu utilizei. Outra coisa também é assim que a gente entra aqui no nosso menu de configurações e vai até o sobre telefone, a gente já pode ver aqui também algumas coisas modificadas, como aqui também a nossa versão da MIUI, como vocês podem ver, é a MIUI Global 12.0.1 estável E também a gente vai ter aqui a mudança no patch de segurança do Android, que agora está no patch de segurança de 8 de agosto, no caso aí de 1º de agosto, né? Basicamente, galera, tirando aí as melhorias de performance e desempenho aí da sua bateria, você vai ter aqui aquela MIUI 12 padrão, só que com algumas funções meio que capadas, ok? Vocês podem ver aqui também que a gente vai ter ainda aqueles gestos no estilo da MIUI, mas se a gente for colocar aquela barrinha de ação aqui embaixo, ela não existe, né? Como aí existe em outras custom ROMs e também aí várias outras ROMs para outros celulares da Xiaomi com a MIUI 12, a gente não vai ter aqui aquela barrinha quando a gente acessa aqui o menu de tela infinita, ok? Vocês podem ver que a gente não vai ter a opçãozinha da barrinha. Isso também pode ser uma opção da própria Xiaomi, porque simplesmente como é um Pocophone, né? É da linha Poco deles e eles utilizam aqui o Poco Launcher, a gente não deve ter aquela barrinha de ação diretamente aqui embaixo por conta disso, ok? Mas basicamente todas as outras funções a gente ainda vai estar mantendo, então por exemplo, quando a gente quer aqui acessar o Spotify, a gente pode simplesmente segurar nele aqui e ativar a funçãozinha da janela flutuante e vai ter aqui a janelinha do nosso Spotify para a gente selecionar aqui as nossas músicas enquanto a gente vai fazendo as outras coisas. Além é claro também de você poder ocultar ela de uma vez e a gente também pode abrir aqui novamente, deixa eu só mostrar aqui algumas outras funções, e a gente pode jogar ela para um cantinho, ok? Você puxando aqui essa janelinha para algum canto, você pode deixar ela um pouquinho menor enquanto reproduz alguma coisa e você vai mexendo de boas no seu celular. Esse daqui é um dos melhores recursos aí que a gente vai ter da janela flutuante na MIUI 12. Outra coisa também aqui que remete bastante a nossa MIUI 12 é basicamente o novo menu aqui onde você vai ter um lado específico para as suas notificações e aqui a gente também vai ter o menu da central de controle, onde você vai ter aqui todos os seus botões naquele estilo um pouquinho mais iPhone e você pode selecionar aqui várias coisas, inclusive também editar todos os seus botões como aí já é padrão no seu Android, ok? Além disso também você vai ter aqui nas suas configurações a opção de estar mudando para a versão antiga, né? Que seria aquela barrinha aqui em cima e depois você puxa novamente que remete aí aos Androids mais antigos, ok? Mas basicamente não mudou praticamente nada nas nossas configurações. Vocês podem ver aqui que a gente vai ter a continuo tendo as mesmas coisas, inclusive aqui também no recursos especiais a gente também vai ter aqui o nosso Game Turbo, a caixa de ferramentas do vídeo, a janela flutuante que vai meio que dar uma liçãozinha para mostrar como que ela funciona e aqui a gente também vai ter o segundo espaço. Lembrando também que por ser um celular da subsidiária Poco, né? No caso, em vez de ser um celular próprio da Xiaomi e seguir aí a linha Mi a gente infelizmente não recebeu o Game Turbo novo, ok? A gente ainda está com aquele Game Turbo um pouquinho mais antigo que chegou junto aí também com o Pocophone, mas que não tem todas aquelas novas funções como aí aquele microfone que pode alterar a voz, mas pelo menos a gente ainda vai ter o Game Turbo funcionando aqui para otimizar os nossos mais variados jogos. Outra coisa também que a Xiaomi não incluiu aqui para o nosso Pocophone foi aqueles Live Super Wallpapers, né? Que seriam aqueles Wallpapers que meio que se mexem e também simulam a hora do dia conforme vai passando o dia aí da sua casa. Se a gente vier aqui também na aba dos temas, vocês podem ver aqui que a gente vai estar com o aplicativo já recente, mas se a gente vier aqui para as configurações tanto de planos de fundo quanto de temas, vocês podem ver aqui que é de temas, a gente vai ter o tema clássico, o tema pouco e também o tema limitless, mas a gente infelizmente na hora que a gente coloca aqui nos planos de fundo, vocês podem ver que a gente não vai ter nenhum Live Wallpaper ou então os efeitos de tela inicial ou até mesmo os Super Wallpapers que normalmente viriam na MIUI 12. A gente também diferentemente aí dos celulares da linha Mi e também da linha Redmi, a gente vai ter aqui o Poco Launcher, como eu disse a gente vai ter ainda aquele Poco Launcher já padrãozinho, com aqui também se a gente puxar para o lado a gente ia ter a Up Vault, só que eu acho que eu desativei, e aqui também a gente vai ter a nova atualização de câmera, como vocês podem ver aqui, a câmera deu toda essa repaginada com aqui os botões de funções já aqui em cima, com o seu HDR funcionando perfeitamente e também aqui a configuraçãozinha de câmera com inteligência artificial. Vamos ter aqui algumas outras funções, como aqui as funções de configurações, de mostrar linhas de tela e a gente também vai ter aqui o botão de indiretar e também o Tilt Shift para dar aquele efeito de esfoque. Além, é claro, a gente também vai ter aqui as configurações de vídeo, as configurações de foto Pro e aqui a gente também vai ter as configurações de modo retrato e também no mais a gente vai ter aqui algumas outras funçõezinhas, deixa eu só colocar o mais, a gente vai ter aqui as configurações de foto noturna, panorama, câmera lenta, time-lapse, vídeo curto e também o botãozinho de editar. Como eu disse, galera, nessa versão aqui global estável, a gente teve aí várias melhorias de performance e também de bateria, então a gente vai ter aqui uma bateria um pouquinho mais condizente com os 4.000 mAh do Pocophone e também a gente vai ter uma performance muito boa para rodar basicamente todos os nossos jogos na casa dos 60fps com uma qualidade muito boa, ok? Infelizmente isso não se trata aqui do nosso AnTuTu Benchmark, que mesmo testando aqui com o AnTuTu Lite, ele ficou um pouquinho abaixo do que é o padrão da gente fazer, geralmente a gente faz aí cerca de 320 a 344 mil pontos e nesse caso aqui ele foi um pouquinho abaixo, mas AnTuTu não define totalmente a performance do seu smartphone, ok? Como vocês podem ver aqui, ele fez cerca de 302.446 pontos com a nossa CPU batendo a casa dos 85.304, a nossa GPU fazendo aí 116.816, a nossa memória fazendo aí 49.275 e a UX batendo aí a casa dos 51.000, com aqui o nosso gráfico de benchmark monitor chegando na casa dos 38 graus. Mas aí quando a gente vai tirar a performance do nosso AnTuTu e passar todas elas para os nossos jogos, a gente vê aqui uma boa performance para rodar praticamente todos eles numa qualidade excelente. Começando aqui pelo Asphalt 9, que mais recentemente aí lançou o seu update com 60fps desbloqueados para quase todos os celulares mais potentes e a partir disso a gente pode finalmente rodar o nosso Asphalt 8 em 60fps no nosso Pocophone. Só que infelizmente devido a algumas otimizações do próprio, ele não está utilizando 100% da capacidade tanto da GPU quanto da CPU, então a gente deve ter aí alguns stunters, ok? Vocês podem ver aqui, inclusive, no nosso Game Launcher, a gente vai ter aqui aquela telinha que fica meio que mostrando o uso da nossa CPU e da nossa GPU e vocês vão poder ver que não está no máximo para rodar aqui o Asphalt 9, ok? Então isso daí pode ser um problema de otimização do Asphalt 9, mas no geral, ele pegava ali cerca de 60 a 40fps, dependendo da parte na qualidade ultra. Outro joguinho que a gente testou aqui também foi o nosso COD Mobile, simplesmente a gente estava aqui tendo uma performance excelente, porque ele é sim um jogo extremamente bem otimizado e a gente acaba podendo rodar na qualidade máxima possível com a taxa de FPS lá para a casa de 60. Infelizmente, isso daqui não se aplica também no modo Battle Royale, que em algumas sons ele chega ali a 60, mas nessa custom ROM aqui, pelo menos na versão oficial da MIUI 12 para o Pocophone, chegou aí nas cerca de 50 a 55 fps, pelo menos no modo Battle Royale. Jogando aqui também o grande sucesso da galera, a gente vai ter aqui o nosso Free Fire que simplesmente rodou aí na casa dos 60fps com tudo ligado, praticamente todos os filtros e também as sombras estavam ligadas e a gente podia rodar aqui com uma taxa muito boa de 60fps, praticamente constantes, a gente não tinha ali uma vez que aquele fps caía e você podia sentir que ele estava finalmente rodando a true 60fps. E aqui também, galera, a gente vai ter aqui o nosso PES 2020 com aqui uma qualidade ultra e também com 60fps habilitados, rodando 60fps a maioria das vezes. E para fechar aqui com chave de ouro, a gente vai ter aqui a nova atualização do PUBG Mobile, onde você podia jogar tranquilo na qualidade suave com o FPS no extremo e você tinha lá o seu 60fps junto com a TLA e tudo mais, ligados para você rodar e ter um melhor desempenho no seu PUBG Mobile com a nova atualização. E bom, galera, essa daqui foi a atualização da MIUI 12 aqui para o nosso Pocophone. A gente não ganhou praticamente nada de novo, né? A gente não tinha praticamente nada de mudanças desde a versão beta, mas basicamente essa daqui só foi uma para a gente corrigir os bugs que tinha, né? Aquela versão beta já estava muito boa e já estava estável para uso diário, só que aqui essa versão final, a gente já vai ter aqui várias coisas novas e também praticamente toda a usabilidade da MIUI 12 aqui para o nosso Pocophone. Com aqui também a boa performance e também a boa bateria que geralmente a MIUI sempre entrega muito bem. Então se você quer ver aí como que instala essa versão diretamente no seu Pocophone via Recovery TWRP, eu vou mostrar aqui nesse vídeo passo a passo como você vai fazer isso. Lembrando, galera, que essa instalação que eu vou fazer a partir desse momento desse vídeo é uma atualização que eu vou fazer via Recovery TWRP. Então para você também fazer essa atualização, baixando aqui o arquivo da descrição, você vai precisar aí ter um TWRP Recovery para você estar fazendo essa atualização completinho, ok? E também um detalhezinho é que eu recomendo que você passe todos esses arquivos diretamente para o seu cartão de memória, ok? Então como vocês podem ver aqui, Media Card e eu já estou aqui com a minha pastinha da MIUI 12 com todos os arquivos que a gente vai estar precisando. Então como vocês podem ver aqui, a gente já vai ter aqui a nossa ROM oficial da Xiaomi, como vocês podem ver aqui, MIUI Poco F1 Global, versão 12.0.1.0, QEJMIXM, com todos esses números aí que não dá para a gente falar, 10.0.zip, com um tamanho aí total de 1.9 GB. Esses outros três arquivos aqui, galera, são necessários para a nossa instalação. O principal aqui é o Disable Force Encryption, que serve para desabilitar aquela encriptação forçada que as ROMs MIUI tem. E simplesmente isso daqui ferra com todo o sistema do Poco Fone se você não instalar junto. E no caso aqui, a gente vai ter tanto a versão só do Disable Force Encryption, quanto também a versão para quem já quer ter root direto, ok? Então a gente vai ter aqui o Disable Force Encryption sozinho e aqui também o Disable Force Encryption em conjunto aí com o Magisk Manager na versão 20.4, ok? Então esse daí já vai ser de você, né? Você decide aí o que você quer instalar, se você quer instalar aí só o Disable Force Encryption sem o root ou então o Disable Force Encryption treble versão 20.4, que traz aí o Magisk 20.4 com o root para o seu smartphone. E finalmente esse último zip aqui, MIUI Region Fix for Poco F1, seria basicamente para a gente corrigir a região aqui, porque simplesmente na hora que você vai mexer nas configurações do seu Poco Fone, a região está travada só na China e isso daqui impede da gente estar utilizando o nosso desbloqueio facial, ok? Então esse Region Fix aqui é para corrigir isso daqui e depois que você colocar no Brasil, você vai finalmente poder utilizar aqui o seu desbloqueio facial, como vocês podem ver aqui, já está funcionando perfeitamente. Basicamente todos eles juntos pesam aqui cerca de 7.1 MB e basicamente todos os arquivos juntos pesam aqui ainda cerca de 1,9 GB para você estar passando diretamente para o seu cartão de memória. Então depois que você já fez isso, você vai baixar todos eles diretamente aqui da descrição e passar para o seu cartão de memória e vai lembrar também de fazer um backupzinho de tudo que vocês têm. Então aí incluindo os seus jogos, vídeos, fotos, músicas, WhatsApp, faz um backupzinho de tudo, coloca tudo no seu cartãozinho de memória ou então move diretamente para o seu PC e depois disso a gente vem aqui no nosso Quick Reboot Pro. Só esperar aqui aparecer o menuzinho do super usuário, clica aqui embaixo em conceder e depois disso ele já vai redirecionar diretamente para a tela do Quick Reboot. A gente só vai clicar aqui em Reboot Recovery, Reboot Recovery novamente e aí sim é só a gente esperar o nosso celular reiniciar no modo TWRP Recovery. E prontinho galera, depois aqui do nosso celular ter terminado de reiniciar no modo TWRP Recovery, como vocês podem ver aqui, Team Win Recovery Project na versão mais recente, que é 3.4.0-0, tudo que basta a gente fazer agora é a gente limpar o nosso sistema clicando aqui na aba dos wipes, depois disso vindo aqui em Advanced Wipe e aí selecionando Dalvik, Cache, System, Vendor, Data, Internal e USB OTG. No caso aqui não marca USB OTG nem microSD card, porque vão ser onde seus arquivos vão estar e depois disso você vai dar aqui um Swipe to Wipe bem rapidinho. Depois que ele finalmente terminar aqui de limpar todas as partições do seu smartphone, você vai clicar aqui embaixo no botãozinho de Home, você vai vir aqui até a guia do Install e depois disso você vem aqui em Select Storage e vai selecionar o seu microSD card. Depois disso é só você dar um OK, você procurar aqui a pasta que você criou, no meu caso aqui ele está na pasta da MIUI 12 e como vocês podem ver aqui, MIUI Poco F1 Global, seleciona ela uma vez, vem aqui agora e adiciona o seu Add More Zips e aí você clica nos Zips que você vai instalar, no caso aqui ou o Disable Force Encryption ou então o Disable Force Encryption com uma Giz que já é junto, ok? Então como vocês podem ver, a gente vai ter aqui a versão normal ou então a versão com ROT. No meu caso aqui, como eu já quero ROTear essa Custom Home, eu vou passar aqui o Disable Force Encryption Trouble na versão 20.4, seleciona ele, Swap Confirm Flash e aí sim é só a gente esperar instalar a nossa nova MIUI 12 para o Pocophone e também o Disable Force Encryption. E prontinho galera, depois aqui que a gente já terminou de instalar toda a nossa atualização e também aqui o nosso Disable Force Encryption, tudo que basta você fazer agora é só clicar aqui embaixo em Reboot System do Not Install e esperar que o seu celular terminar de reiniciar. E prontinho galera, aqui depois que a gente já terminar de iniciar o nosso celular, já vamos passar aqui por todo aquele setup inicial. Eu já estou aqui na seleção de temas, então como vocês podem ver, eu falei aqui que a gente vai ter o tema clássico, o tema Poco e também aqui o nosso tema Limitless, né? Mas eu vou colocar aqui o tema clássico, só a gente passar dessa telinha bem rapidinho, vocês já podem ver aqui que a gente já vai iniciar a nossa MIUI 12 na versão 12.0.1, totalmente estável aqui já para o nosso Pocophone. Então como vocês podem ver aqui, já está aqui bonitinha, pronta para você rodar os seus mais diversos aplicativos com todas as suas novas funções. Como eu disse aqui, a gente ainda vai ter aquele central de controle antigo, mas isso daqui é facilmente alterável na hora que você vier aqui nas suas configurações, vir aqui nas suas configurações de tela e depois disso você já descer aqui diretamente para o centro de controle e área de notificações. Aí é só você descer aqui novamente, usar o novo centro de controle e ele já vai alterar aqui para um lado aqui com a central de controle de notificações e aqui a gente vai ter a central de controle dos aplicativos e outras funções do seu smartphone. Então basicamente é isso, né galera? Essa daqui foi a nova MIUI 12 12.0.1 global estável para o Pocophone. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses vídeos aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera, valeu e falou. Tchau!